Fala, galera que foi André Caminhos Guilherme trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, a Desfazes aqui trazendo um vídeo no Cartoon E bom, galera, é um vídeo diferente do Cartoon e o jogo constrangedor É um jogo que eu queria mostrar pra vocês que eu achei legal, sabe? É um joguinho que você pode imprimir E vai ser assim, ó Como se joga? Como se joga? Vamos ver aqui Como se joga? Como jogar incrivelmente constrangedor? É, incrivelmente constrangedor Ah, eu voltei! Nossa, desculpa aí Tá, vai, clica aqui de novo Como se joga? Aqui de novo Nossa, o Clarence tá fazendo Ah, ele tá fazendo já academia Cê loucura, as mãos gordas, nada, tá brilhando Ó, como jogar incrivelmente constrangedor? Incrivelmente constrangedor é um jogo para três ou quatro pessoas Quem chegar primeiro ao fim do tabuleiro ganha Imprima o jogo e monte-o Todas as cartas devem estar viradas para baixo Em suas respectivas casas Olha que show, velho, sério Putz Olha, pode montar teu tabuleiro, vem as cartas Eu achei bem interessante para trazer para vocês Se você algum... Ah, como é que eu posso jogar um jogo do Clarence, tá ligado? Tem uma oportunidade de jogar o que eles estão jogando É bem legal Não tô patrocinando, não dá, não dá, galera Nada de cartas de jogar o que eu só tô mostrando para vocês Que é muito show isso Distribua três cartas de resposta iradas a cada jogador Ah, será que dá para escrever nas cartas? Se cair numa casa verde Tira uma carta misteriosa e lê em voz alta Ah, nossa, que show, velho, sério, curti Os demais escolhem a resposta que lhes parece ser mais engraçada E passam para você virada para baixo Que legal Embaralhe as respostas sem vê-las Depois lê as perguntas em seguida das respostas e escolha a mais engraçada Deixa eu ver se eu consigo Atravessar paredes como um fantasma Atravessar paredes como um fantasma Ah, é um joguinho de resposta, sabe? Ah, já sei Eu não consigo me explicar para vocês Deixa eu ver É um jogo meio que engraçado ao mesmo tempo E com alguns desafios, sabe? Ah, vai, mesmo Em seguida você... Em seguida Você e o jogador que deu a resposta mais engraçada avançam tristeza Ô, louco Ah, entendi, sabe? Se tu der uma resposta bem engraçada, todo mundo rui, tá ligado? Tu vai conseguir... Se tu fizer bastante gente rir, tu vai conseguir passar Olha os personagens Aquela guria ali de laranja, galera Sabe aquela guria? Ela só apareceu num episódio e nunca mais voltou Hashtag o Clarence e eu tô esperando por ela Se você não me entende Tô brincando Ah, tem o Jeff E aquela guria ali com a dentuça Vidiota, vagabundo Tchodinho Não, tô brincando Eu sou muito bem bonita Não, tô brincando Tô brincando Ahm... Deixa pra lá Eu tava vindo aqui Olha que show Show esse joguinho Então vamos continuar Se cair numa casa vermelha Tire um desafio Dura três rodadas Rondas De... De... Eu acho que tá espanhol Se eu não me lembro Deixa eu ver Olha Dura três rondas Rondas Deja las Sejas levantadas Levantadas Eu não sei Eu não entendi O direito Uma cereja Não sei Se não cumpri-lo Volte duas casas Por cada desafio Não... Por cada desafio Não cumpri-lo Ah, por cada desafio Se algum dos montes Ficar sem cartas Junte as usadas Embaralhe as E volte a usá-las Divirta-se com seus amigos Deixa eu voltar aqui, né Vamos voltar ali Vamos voltar ali Vamos ver alguma coisa que tem Os vídeos Eu acho que Outro dia eu posso mostrar pra vocês Packs extra O que que é esses packs extras? São o pack do Jeff Ah, não, 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 não Ah, então esses daí são os packs É, não é um pack Eu não sei pra que que serve Esse daí no jogo É, eu li a regra Mas não sei que serve Tá Bom, depois eu vejo isso Se vocês querem imprimir Tá no site do Cartoon Network Só pesquisar Vamos dizer Se eu clicar aqui Ah, vai aparecer Cartoon Network Vou lá pesquisar E vai dar isso Eu tive que dar um corte Porque demorou um pouquinho Vai clicar aqui Bom, eu tô com duas páginas Vai demorar um pouquinho mais Daí você entra aqui Vai clicar no Clarence Deixa eu tirar essa página aqui Você vai clicar no Clarence aqui Daí vai aparecer Um coisinho chamado Incrivelmente constrangedor Você clica E vai tá ali pra você Ver, ok? E minha voz já tá ruim Então, meu time Valeu, falou E fui!